E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma parte do nosso vídeo Por que nós amamos Batman Arkham VR São jogos de VR que eu estou fazendo videozinhos aqui Com os melhores jogos, mostrando detalhes pra vocês Mostrando quanto é legal jogar no VR, tá? É óbvio que vocês não estão tendo a mesma sensação que eu tenho aqui dentro Mas, estou tentando passar pra vocês Beleza? Vamos lá a mais uma parte Parei bem aqui no necrotério Vamos achar o Robin agora E vamos para os esgotos Não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo Caso você goste desse vídeo Dessa pessoa linda, desse Batman que está falando com você hoje Que está morrendo de calor com essa roupa Mas que é muito legal Ó, agora eu vim de carro, hein? Essa é a parte final, galera São vídeos curtinhos mesmo Pra mostrar porque nós amamos Batman Arkham VR Estamos aqui agora na entrada do esgoto E aqui está o carro gigantesco, cara Gigante do meu lado É muito legal isso Muito legal mesmo Bom, aqui não tem detalhe pra caramba, né? Mas é só isso É a parte de fora do lugar Vamos entrar pra andar É só apertar o botão Move E a gente já está lá dentro É esse company Que precisamos puxar Olha aquilo, cara Acabou de passar o crocodilo aqui Do meu lado Que o Coringa acabou de falar Eu tenho algo pra você Vamos lá, que o Robin está aqui embaixo Oh, o Digmatic O Digmatic O Digmatic Batman Você está no tempo Para o meu descanso Escaga Eu segui o caminho Como você disse Legando aqui Quem era O fuso está queimado aqui. A combinação está ali, A igual a 10, B igual a 20, C igual a 15. Então eu tenho aqui 20, fica no meio, 15 fica embaixo e o A fica aqui em cima, e o E aí, isso é muito legal, vou dar um zoom aqui para ver se dá para enxergar melhor, não dá, assim é mais legal, tem que dar um choquinho nele para ele ir, he he he, eu aqui eu preciso das engrenagens, pega aqui ó, já achei uma ó, tá vendo? É muito legal, cara, que você interage com as coisas, sabe, mas é só isso, se tivesse um negócio de lutar seria muito mais legal, mas não tem. Mais uma, muito bem, ih, falta uma que está lá em cima, vixe, caiu na água, olha cara, que impressionante, eu não sei se eu posso ficar olhando por muito tempo, mas eu vou, vou dar um choquinho nele aqui, antes que, vai que ele me mata, né, não sei, muito legal, muito legal, efeito da água, tudo, olha ali dali, cadê a, ferrou o negócio aqui já, não tem que fazer mais, ops, cara, eu voto, eu voto sim, mais jogos desse tipo, cara, eu gosto muito de jogos assim, vai ter um jogo muito legal no próximo que eu vou ver para vocês aqui, porque amamos tal jogo, esse aqui é o porque amamos Batman Arkham VR, o próximo, não vou falar, espere até a próxima semana, beleza? Mas vai ter outro jogo sim, os jogos mais legais de VR, pelo menos eu vou colocar aqui, tá? Nossa, isso é muito impressionante, cara, opa, quase caí aqui, só de olhar. Tá, agora vocês vão entender o porquê lá no primeiro vídeo eu falei para vocês assistirem o final de Batman Arkham VR, caso vocês não tenham assistido, Arkham VR não, Arkham City, aqui, desculpa, caso vocês não tenham visto, vocês vão entender o porquê, estamos num elevador, opa, não dá para enfiar a cabeça aqui, cara, é muito detalhado, não tem o que falar, é lindo demais, eu queria uns jogos de detetive assim, sabe, com um caso para resolver, aí você vai, tipo o Sherlock Holmes, aí você vai procurando as coisas, poxa, ia ser muito legal, investigando, é óbvio que é meio limitado, né, seria meio limitado, mas todo jogo é limitado, se for para pensar. Olha lá, Arkham Asylum Intense Treatment. Bom, aqui não tem muito detalhe, quer dizer, tem detalhe para caramba, mas não tem nada que relevante para mostrar para vocês. detalhes. Tá, acabou de tocar aqui. O que temos de detalhes aqui, aqui temos uma prancheta. Albert Wesker seria? Jill? Chill. Jonathan Chill, na verdade, né. Albert Wesker é do Resident, mas é mentira, não é não. Vamos lá, aqui não dá para abrir, eu preciso de alguma coisa. Mas eu vou tentar, olha aqui, eu não posso passar por aqui dentro, mas eu enfiar a cabeça por aqui, ó, eu posso enxergar os detalhes das coisas. Se eu der um zoomzinho eu enxergo melhor ainda, mas fica meio ruim de ver. Então assim é mais legal. Não dá para fazer muita coisa aqui, né, não dá para passar para lá. Então viramos para cá, continuamos sendo Batman. aqui, temos um cartão de acesso, vou voltar aqui para mostrar para vocês para que serve. aqui temos a mão de... esqueci o nome dele. Aron... Aron... Puxa, esqueci mesmo. Mas ele é um dos policiais que estavam em Arkham Asylum. E o Batman ajudou e tal, e ele ajudou o Batman também. Temos uma canequinha aqui. Suja para caramba de café. O que está escrito? Não consigo ver. Sinais do Crocodilo, mapinha aqui em cima. Ele com a família dele aqui, ó. Olha que quadro legal. Está vendo? Dá para ver... Iluminação, cara, batendo no quadro. Ó. É incrível. Escuridão total. Mais uma aqui. Olha isso. O reflexo da luz. Muito, muito legal. Não tem o que falar. Muito legal mesmo. Vamos até a outra parte aqui agora. Temos poucos detalhes nessa parte do jogo. Pegar o batirangue aqui. E agora vai abrir o negócio. Essa parte que eu falei para vocês que vocês se perdem um pouco. Porque o Batman está virado para lá. Então eu tenho que virar para cá. Porque as portinhas estão desse lado. Essa aqui é meio complicado. Espera aí. Vamos voltar aqui e aqui. Temos a portinha aqui. 4, 2, 3. Eu tenho que tomar cuidado para não bater na parede, cara. Aqui está a minha parede. Está quase no lugar da porta. Aqui tem o bonequinho. O ventríloco. Se eu virar para cá e voltar... Ele está olhando para mim agora. Se eu virar para cá e voltar, ele sumiu. Está em outro lugar. Puta, a sensação que eu posso encostar aqui por causa da minha parede é incrível, cara. Mas é muito pequena. Minha sala é pequena, não tem jeito. Vamos ver quem está aqui atrás. Aqui está. Zaz, né? Zaz. Faz tempo que eu não vejo esse cara. E aqui... Temos o Coringa. Mas como temos o Coringa se ele morreu? Agora a gente tem que chegar bem pertinho dele. Se eu sumir aí, gente, é porque eu estou chegando perto da parede. Não fique louco. Uh... É um tipo de conforto aqui, não é? É... Aconchegante, aconchegante. E aí, vai continuar falando? Ah, olha só, gente. Boa noite, senhor. Quando você voltou? Normalmente, eu pedi para você tomar uma noite de resta, mas... Bem... Nós temos uma situação. Eu não vou falar nessa parte para vocês acompanharem a história, tá? Mas eu estou aqui ainda. Eu preciso descobrir quem fez isso. Você está apenas no tempo para o meu derrubo. Eu segui o caminho, como você disse. E me levou aqui. Você é o melhor lutador que eu ever treinou. Como eles te mataram? A última noite, um dos meus garotos voltou para o quão. Seus a coitinha, ele diz que viu seu garotinho ali, diria que você irá escur Websita-lo. e aí o killer was fast strong but that wasn't why they beat you they knew exactly how you fight a última vez que eu vou ver o batman aqui não dá para mexer no espelho não dá para quebrar o espelho mas é muito legal ali e aí e aí together again haven't you realized we're inseparable I've got something for you whoever it was I didn't see them coming this graffiti some kind of joker copycat maybe I I I Eu vou te dizer mesmo, mas às vezes você precisa de um pouco de ajuda de seus amigos. Ah! O duos dinâmico! Sejam juntos! Ah, cara! Bom, galera, esse é o fim do jogo de Batman Arkham VR. E a moral da história aqui é porque o Batman tá com o sangue do Coringa ainda nas veias. E foi ele que assassinou a galera aí. É tenso, mas é legal pra caramba. Espero de verdade que vocês tenham gostado dessa minissérie aqui, mostrando porque nós, da Gamers & Games, amamos Arkham VR Batman. Beleza? Eu sou o Ricardo, fico por aqui. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se gostou, deixa nos comentários aí que próximo vídeo você gostaria de ver aqui. Eu já tenho alguns na cabeça e vai ser bem legal. Beleza? Fui! Até a próxima! Fui! 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 Fui!